Tenente-General Lerianantimur Ramono Mataben, a foi em missa agradecimento natal no Tinanfon Ramoto com o membro Sira. Quinta-feira, Ministério de Defesa no Comando Valentil FFDTL realiza missa agradecimento ao membro Valentil FFDTL, ao funcionário Ministério de Defesa Nian e ao salão auditório FFDTL Fatohada Dili. A foi em missa remata, se foi o Estado-Maior-General Força Armada, Tenente-General Lerianantimur, e a mensagem expressa sentimento tristeza no Ramono Mataben, tamba a recondição moris membro FFDTL Sira, nebe Sidaugdiak. Lerianantimur afirma, mas que o comando halla esforço oi oin, o de muda membro Sirene Moris, mas bem difícil, tamba a decisão roto e o político Sirene Liman. A União Militar Sira, ao adumim. Ao, aarim nem condições. Está tristes. Não há decisão política, a lao saame liman. É uma política sira macáia. Quando ao saiba fatuai, aare a unia soldado tabele arai lola me ba. Quando ao saiba manleu, aor a unia soldado, morrer se amontalar. Quando o lao tem o lao sai, o meu soldado está bem para a piz, está bem para o microlet. Ame preocupa. Ame alô, a carrega-lhe boa tutu. Atoa Luisa. Para verle e me muda. E minha família não morreram. Mas difícil. Difícil também interesse político. Difícil também a vontade política malunha a desenvolver forças armadas. Dirigente Máximo Valentil, FFDT-Liné, russos oficiais nos superiores atos serviços ou disciplina do hierárquia no orientação ou de remetem notane as instituição Nianar Andiag. Ame, tinam lá, Raraukona. Awa atal 70 anos. Falurmos atal 70, maunan atal 70. Alu, sabiga, seren atal 70 anos barra de forma. Ame, se Rússia, que não são, ainda nem, mas a cultura ainda nem, mas a milagre, a lua. E além da hierarquia militar, e a moça, e o respeito humano, não dá, é, mas para ele. Ane, se Rússia, o dia em que ataca, emissiram, nevega, oficiais, sergentos. Bele, deanko, efetivo, o doutor nevega, faz parte da instituição forte, efetivo, modesto, emissão, um quadro permanente. Tó, tinam, reforma, nem a limba, reforma. E, se Rússia, ainda nem, considera, ane, se Rússia, minhá. Mas, que não é, tenente-general, Lerianan Timur, compreendente, se continua, luta, rodilore, instituição, FFDT, laoba, oin, no radia, problema militar, sirenian, iha futuro. Juvenal da Silva, RTT Li.